É inevitável, numa temporada de 50, 60, às vezes até 70 jogos, que os desfalques não façam parte da história que é contada por cada time. A gente viu o Corinthians indo em La Bombonera, extremamente desfalcado e conseguindo a classificação. E o Atlético é um time que, diferentemente de outras temporadas, vem convivendo constantemente com desfalques também, né? Situações mais sérias, como a do Marlos, Thiago Heleno, até mesmo do próprio Léo Cittadini, referências nesse elenco que fazem muita falta. O Atlético montou um elenco pensando nesses caras como peças fundamentais, mas também situações menos graves. O Pedro Henrique já teve probleminha, o Canobis já teve probleminha, agora três jogadores estão de fora. Vitinho, que já está fora por um bom tempo, né? Cristian e Pablo. E dois desses jogadores dessa lista de casos menos graves, pelo menos, que são o caso de Cristian e de Pablo, eles começaram toda essa trajetória do Luiz Felipe Scolari no Atlético. Então, assim, o time foi montado pensando o Pablo lá na frente e pensando o Cristian no meio campo. E, assim, já são alguns jogos sem esses caras que vêm fazendo falta. No jogo contra o Goiás ficou muito chamativo essa falta que esses dois jogadores fizeram, já que são jogadores que ajudam muito ofensivamente a equipe. Então, assim, natural que no jogo que a gente não consiga espaço, bata na nossa cabeça. Assim, caralho, cara. Imagina se o Pablo estivesse aí. Imagina se o Cristian estivesse aí. Então, existe a expectativa para a volta desses dois nomes ao longo dessa semana. Não sei se amanhã contra o Bahia a gente já vai ter esses jogadores de volta. Torço para que sim. Confesso que principalmente o Pablo, mas para o jogo do fim de semana contra o Internacional, acredito também que a gente possa contar com essas peças. E o Vitinho também incluindo nessa lista, mas o vídeo é focando mais em Pablo e Cristian. Então, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores. Evolução Pisos, United Gym, AKT, onde a gente tem um código lá, 3 pontos. E partiu para o vídeo. Então, assim, como eu falei, o Atlético foi montado com esses jogadores. Pablo lá na frente, o Cristian no meio campo. E se você parar para pensar, quem são os substitutos do Cristian? Eric, Cittadini, Matheus Fernandes, próprio Brian, o Cílis. Nenhum jogador tem a mesma característica do Cristian. O Cristian, ele tem uma deficiência defensiva, tem. Mas ele junta várias boas qualidades desses nomes num jogador só. É um jogador que tem uma boa transição, bababá, bababá, bababá. E a mesma coisa acontece com o Pablo. Você tem até um Babi, que eu acho que pode entregar o que o Pablo entrega. Só que o Babi, ele está em uma condição muito específica. Que é um Babi voltando de lesão, sabe? É uma Babi que tá voltando aí de uma situação que demorou bastante, uma situação de longo prazo. Então, assim, acho que a gente não pode contar com o Babi pra agora. O Pablo, ele é um jogador, assim, que vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético, né? O momento do Pablo, ele era muito bom. Então, quando o time via ali uma necessidade de contar com uma referência técnica, o Pablo era esse cara que era procurado, seja num cruzamento, seja numa jogada individual, seja numa jogada por baixo, numa jogada por cima, sabe? O Pablo, ele era um cara, assim, que ajudava muito o Atlético a desafogar jogo. E a gente fala isso desde a saída de bola. A gente sabe como o Atlético, ele prioriza uma saída mais longa, correndo menos risco, do que uma saída curta, estilo o Diniz. E se o Diniz gosta de correr o risco dele, paciência. O Filipão já atua de maneira diferente. Então, assim, nessa saída de bola, o Pablo faz falta, sabe? Na própria construção ofensiva, você botar o cara pra atacar profundidade, o Pablo faz falta. Você botar o cara ali pra dominar uma bola, tirar essa bola da referência, do âmbito ali, do perímetro que os zagueiros dominam, e construir mais pra trás, faz muita falta. Era um cara que se movimentava a todo momento, sabe? O próprio confronto contra o Bahia, acho que foi uma grande atuação do Pablo. Se você não lembra o gol do Pedro Rocha, é um Pablo vindo no campo de defesa, um centroavante vindo no campo de defesa, sabe? Fazer um lançamento pro Kelvin, pro Kelvin passar pro Pedro Rocha. Então, alguns mecanismos já estavam até sendo desenvolvidos. Ah, o Pablo sai ou ponta pela direita atacar, sabe? Era um jogador, assim, de... Uma ajuda em todas as fases do jogo. Era o cara da recomposição. Quantas vezes a gente não viu o Pablo... É, Terence, fica aí que eu vou marcar por você. Era o cara do ataque, vinha fazendo seus golzinhos, vinha ajudando ofensivamente. A equipe, como eu falei, tanto no jogo por cima quanto no jogo por baixo. E na construção de jogada, ele era muito importante. Na movimentação, pra não deixar o time estático. Sabe? Então, não vem fazendo muita falta mesmo. Não vem fazendo muita falta mesmo. O Vitor Rocha é muito bom, muito bom mesmo. Só que, cara, o Vitor Rocha tem outra característica física, outra característica de jogo. Pra receber essa bola de costas, não é do Vitor. O Vitor é pra pegar a bola em progressão. Por isso que eu acredito. Tem que jogar os dois. Ou um pelo lado, ou um central. Ou um pelo lado, um segundo atacante. Acho que os dois dariam super certo. Daria um match danado. Mas não dá pra um ser substituto do outro. O Filipão pode ver o Vitor Rocha como um camisa 9. Mas, assim, camisa 9 pra completar um cruzamento. Um camisa 9 pra sair da área e ajudar ali no apoio, numa construção. Mas camisa 9 pra ficar recepcionando bola, vindo da defesa, bola longa, sabe? E o Christian é outro cara que tem muita influência, né? A característica de Pablo e o Christian é muito específica. Porque são caras que tem uma relevância muito grande no jogo do Atlético. E ajudam muito quem tá ao seu entorno. O Christian é um cara que qualifica demais a transição. Algo que eu acabei de falar. Ela vem sendo monossituacional. O Atlético só sai com a bola longa. Pro Atlético sai por baixo. Pro Atlético sair nessa bola mais curta. Cara, é uma dificuldade do cacete. É uma dificuldade do cacete. Por quê? Porque não tem o Christian. O Christian era o cara que entregava isso. Ia pegar a bola no pé dos zagueiros. Ia jogar curto, jogar rápido, tirar o jogo da pressão, acelerar o jogo, sabe? Ativar alguém na profundidade. Vem pra esse lado esquerdo construir, sabe? A gente lembra a força que tinha nosso lado esquerdo quando juntava Christian, Abner e Cuidio. O começo da jornada do Filipão passou muito por esse trio construindo e construindo bem. Ainda é um jogador que tem essa característica da infiltração. É um jogador que chega na área pra fazer gol como foi contra o próprio Bahia. É um cara que chega na área pra dar uma assistência. Então assim, são dois jogadores que eu acho que são muito específicos no elenco do Atlético. Falar de outro Pablo e falar de outro Christian pra mim não rola. E assim, não que o Atlético não saiba se virar. Acho que o Atlético e o próprio Filipão fazem trabalhos que vêm conseguindo contornar muito bem os desfalques. Tanto que a sequência é positiva, independente da derrota ou não contra o Goiás. Sabe? A sequência do Atlético é uma boa sequência. Mas chega um momento que você olha assim e você fala Hum, meu setor tá começando a sentir falta. E é normal sentir falta. E é normal. E eu acho que não tem como a gente não pensar no seguinte. Cara, será que vai chegar o momento que o Atlético vai ter todo mundo à disposição? Porque pensando até em time de Campeonato Brasileiro, pensando até em time de Copa. Cara, o Fernandinho chega pra ser titular. Mas o Fernandinho possibilita um Christian ser do time do Campeonato Brasileiro. O Neto Santos pode ser o lateral titular, mas possibilita um Kelvin ser o time do Campeonato Brasileiro. Sabe? Aí você tem a volta do Vitinho, você tem a volta do Pablo. Você tem a volta do próprio Christian. Então assim, o time do Campeonato Brasileiro. Que na teoria o time reserva pode ter Bento, já que não tem substituto. Aí Kelvin, Nico e o Matheus, já que o Thiago Heleno também é outro que pode voltar. E o Abner. Aí você pensa em Eric e Christian. Puta, o Marlos pode jogar nesse time reserva. Vitinho por um lado, Romo pelo outro. Vitor Roque na frente. É uma equipe muito forte, é um elenco muito forte. Que vem sobrevivendo. Que vem sobrevivendo. Mas... A gente precisa destacar essas faltas que fazem, né? Porque, até pros jogadores que continuam, o Terence sente falta do Pablo. O Terence olha pra frente. Pô, não ter o Pablo ali pra uma tabela. Pra um pivô que o Pablo sabe fazer muito bem. Faz falta. Um jogador como o Coelho. Não ter o Pablo ali na referência pra um cruzamento. Faz falta. No meio do campo ali, o Terence dividia muito a situação de criação do time junto com o Christian. Faz falta. Um Abner procurando um Christian pra construir mais esse jogo pelo lado esquerdo. Faz falta. Um Filipão na hora de montar um time. Não tem esse mecanismo ofensivo aqui. O que que eu vou fazer? Sabe? E repito, não é que seja um elenco pobre. Mas, assim, você tira o Danilo do Palmeiras. Vai sofrer. Você tira o Hulk do Galo. Vai sofrer. E eu não tô comparando qualidade. Tô comparando que são jogadores únicos nos respectivos elencos. Sabe? O jogo contra o Bahia, o jogo contra o Internacional, são muito importantes, assim, essas semanas. Então, os retornos vão ser fundamentais pra se manter vivo na Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil que muita gente vai morrer nessas oitavas de final. Acho que isso a gente tem que ter na cabeça. É um confronto direto no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Que depois do tropeço contra o Goiás, assim, a gente precisa, no mínimo, dar a volta por cima. Então, ó, fazendo um breve resumo. Bola longa, saída de construção, referência na área, referência técnica, tirada de pressão, transição mais qualificada, melhora na construção de jogada. O Atlético, ele perde duas peças fundamentais nessa fase de jogo de construção. Ele precisa urgentemente ter esses caras de volta. Urgentemente exagido. Mas quanto mais rápido ter esses caras de volta, é melhor. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis. Forte abraço!